Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Anny. Voltamos hoje com mais um tópico de gestão e saúde, especificamente em filosofia no serviço de enfermagem. Dê uma olhadinha no tópico 2 da apostila de vocês, tá? E essa vai ser a parte 3 dessa divisão que a gente fez aqui na aula, ok? Então vamos lá. Hoje a gente traz um pouquinho mais sobre a questão da influência da teoria científica na enfermagem. A gente conversou sobre a teoria científica na aula passada, nós falamos sobre a contribuição de Taylor, né? Sobre toda essa questão das especializações e agora a gente vai trazer um pouquinho dessa influência para a nossa área profissional e alguns outros pensadores que contribuíram, trouxeram alguns benefícios, algumas questões utilizadas ainda até hoje pela nossa nossa classe, ok? Então há na enfermagem uma preocupação com regras e normas que devem ser obedecidas por todos os profissionais. Isso é uma influência que a gente pode perceber que vem de alguns fragmentos da questão da administração, né? Essa questão de regras, de normas, de diretrizes de trabalho, de como fazer, de especialização. A divisão do trabalho de enfermagem, a gente tem muito essa questão porque é dividido já a nossa classe em algumas categorias, né? Então enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, o parteiro. Então dentro da própria classe tem as subdivisões e além disso dentro de cada uma tem as próprias competências profissionais, que no caso é a questão da divisão do trabalho. E dentro das instituições a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, a gente coloca, faz escala de trabalho, técnico de enfermagem, X vai fazer isso esse mês, vai colocar, vai fazer a troca das homotolias, vai fazer troca da data dos equipos, o outro técnico, o Y, ele vai fazer tal e tal coisa. Então a divisão do trabalho dentro da própria unidade de trabalho, tá? Além das competências que a gente já tem. Métodos de trabalho funcionalista, que direciona a assistência, tornando-a fragmentada em suas atividades. Então como eu falei, essa fragmentação das atividades, das competências profissionais e a especialização dos profissionais, sejam eles técnicos, enfermeiros, auxiliares que possam fazer curso de aprimoramento, especialização em alguma área específica. Como a gente sabe, a enfermagem ela tem uma gama muito ampla de trabalho, de possibilidade de trabalho. Então, por exemplo, se eu sou técnico de enfermagem, eu vou trabalhar na área da maternidade, eu vou me especializar nessa parte de maternidade, vou fazer cursos, eu vou buscar me aprimorar nisso. Se eu for trabalhar com a questão do idoso, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou me aprimorar nisso, ok? Por isso que é a questão das especializações. E outros colaboradores que influenciaram um pouco a nossa área profissional. O Emerson desenvolveu o trabalho sobre seleção e treinamento de empregados. Como eu já falei, o Taylor trazia um pouco essa questão de treinamento, de que as pessoas precisavam saber como elas faziam aquilo e não somente olhar o que o outro fazia e fazia igual, tá? Não só copiar o que o outro fazia, porque pode ser que o outro fazia de uma forma incorreta e aquilo só ia se multiplicando e maleficiando o trabalho, ok? Então, o Emerson desenvolveu essa questão sobre seleção e treinamento, que também é muito importante, é utilizado até hoje, principalmente quando vai contratar essas pessoas, eles fazem o recrutamento e seleção, né? E depois eles treinam para que a pessoa chegue no setor entendendo as normas e rotinas, entendendo algumas coisas, as funções realmente institucionais. Frank e Lilian Gilbert desenvolveram técnicas de simbolização do trabalho, dos quais o fluxograma é mais conhecido. Muitas empresas, muitas instituições hospitalares têm fluxogramas específicos de trabalho, como, por exemplo, ah, eu vou fazer uma sondagem vesical de demora. Eu vou fazer um fluxograma de como isso vai acontecer. Primeiro eu pego os materiais, depois eu vou ao paciente, eu falo para ele o que eu vou fazer, depois eu vou aplicar esse procedimento na prática. Então, é um fluxo mesmo de como tudo vai acontecer. Esses fluxogramas são utilizados também até hoje, ok? O Gantt inventou o gráfico de Gantt, conhecido como cronograma. Esses cronogramas que a gente vê muito sendo feitos, as escalas de enfermagem, né? Que a gente utiliza para saber quem vai folgar, quem vai continuar. Também vieram de influências dessas duas pessoas, vieram da influência de Gantt. E o Mönsterberg desenvolveu técnicas psicológicas de seleção de pessoal. Em muitos locais que vocês forem tentar trabalhar, logo que vocês se formarem, vocês vão perceber que tem, sim, uma questão de seleção voltada para a parte psicológica. Algumas instituições hospitalares aqui da nossa cidade fazem isso, né? Então, você passa por todo o processo de prova, de prova prática, prova teórica. E depois eles vão fazer uma série de técnicas psicológicas para saber se você está apto para trabalhar, se você tem perfil, se você não tem. E isso também vai ser um fator de aceite ou não de você trabalhar ali, tá? É importante a gente saber sobre isso, porque a nossa parte psicológica vai influenciar sim diretamente o nosso trabalho e por isso que a contribuição dele foi muito importante nesse quesito. E outro pensador importante também foi Henry Ford. Vocês sabem que Ford é uma marca de carro, Henry Ford. Ele fez uma questão muito importante de organização e estrutura de trabalho dentro da instituição dele, né? O que ele pensou? Ele foi o formulador de ideias e de teorias próprias sobre administração. Ele veio trazendo uma linha de produção diferenciada a partir de influências também de outros pensadores, ok? Participação acionária dos trabalhadores na empresa. Então, ele começou essa questão das ações, de você receber uma bonificação em um período do ano, porque pelos lucros da empresa, né? Aquele lucro vai ser dividido entre todo mundo que trabalha na empresa. Algumas instituições ainda continuam fazendo isso. Estabelecimento da jornada de oito horas. Ele percebeu que as jornadas de trabalho precisavam ser estipuladas e serem delimitadas e serem cumpridas para que aquele trabalho fosse realmente levado de uma forma mais produtiva e melhor. E definição dos princípios de especialização para permitir a produção em massa. Ele veio trazendo a questão da produção em massa, por exemplo, a gente vê muito aquela questão das indústrias, principalmente a do mobilísticas, daquelas esteiras. Então, a esteira, ela vem trazendo o que você precisa modificar, ela vai parar, você vai fazer o seu trabalho, terminou aqui, a esteira vai para o próximo e para o próximo. Então, é uma produção em massa. Não é você, como profissional, que dita o tempo de trabalho, mas sim essa esteira que vai passar, esses métodos de trabalho instituídos pelos gestores para saber, olha, você vai fazer esse trabalho em tanto tempo, isso não pode parar, isso tem que continuar para que cada vez mais se produza, ok? E aspectos importantes? Infelizmente, né, tem um caráter muito mecanicista, é muito baseado em eu vou produzir e é só isso que eu vou fazer. Não visa o profissional como alguém que tem sentimentos, que tem parte psicológica, que pode sim ter uma fadiga mental, né? Não, ele visava mais a parte só mecânica, só a produtividade em si, ênfase na especialização do trabalhador como um fator de produção. Ele também trouxe essa questão de que quanto mais especialista ele for naquilo que ele faz, melhor, porque se a esteira vai passar com aquele equipamento para ser transformado e eu vou fazer só isso, eu vou me especializar só nisso, eu não vou olhar para o do colega e falar, ah, você quer que eu te ajude nisso? Não, o foco é no que eu estou fazendo e no que eu sei fazer, ok? Desvalorização do indivíduo como um ser social, como eu falei para vocês, a questão psicológica, as relações sociais, as relações interpessoais de trabalho não eram vistas, elas não eram consideradas importantes e eles pensavam que você só produzir estava o suficiente, porque daí isso geraria muito lucro para a empresa, geraria muitos benefícios para a empresa em si e não para o profissional. Eles não viam um profissional como um ser social, ok? E a adoção de uma teoria essencialmente prescritiva, norma, preceito, regra, ordem e normativa. Então, essa questão da prescritividade é, tem uma regra, eu tenho uma norma para trabalhar, eu tenho uma função para fazer, eu tenho um horário para fazer isso determinado, então eu não posso fugir disso, é muito prescritivo, é muito normativo, por isso que ele fica tão mecanicista, mecanizado e automatizado todo esse processo e fluxo de trabalho, ok? Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, vocês perceberam que a aula de hoje, ela trouxe um pouquinho mais de fragmentos da questão científica e alguns outros pensadores que contribuíram para isso e a gente se vê na próxima para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau!